Salve, salve meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos falar de Cáutio, a Fiorentina enfiou 5 na Roma e vamos falar mais de Inter de Milão 4, Juventus também 4, um clássico para ficar na história meus amigos. Deixa o like, se inscreve no canal, seja membro, não se esqueça rapaziada, Melbet, link aí nos comentários, bônus de 100% no primeiro depósito, até 1.200 reais, um dos melhores bônus do mercado, bônus de 100% no primeiro depósito. A galera tá postando, a galera tá indo lá, tá sacando direitinho, já vai regulamentar com o governo, então rapaziada, Melbet, link aí ó, nos comentários, belezinha, link nos comentários, se inscreva lá, bônus de 100%, tô gostando da casa cara, tô gostando da casa, link nos comentários, belezinha? Vamos lá rapaziada, primeiramente, 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 o que o BCzinho falava da Fiorentina há um mês atrás, assim que acabou a janela de transferência, vamos lá, vamos revisitar o que o BCzinho falou ó, avaliação final da janela dos clubes da Série A e La Liga, a Fiorentina, dali, que cara, a Fiorentina fez uma janela inteligente, se você imaginar o custo-benefício, agora pagar 15 milhões de euros no Pongratiti, foi a única coisa que eu não concordei, e curiosidade, ou não, ele não tava como titular ontem, tava o Comuso, que é um jovem da base, eu acho que foi a única coisa que eu discordei da janela da Fiorentina, Pongratiti, 15 milhões de euros, doeu, mas ele fez uma boa temporada, mas 15 milhões de euros, um clube como é a Fiorentina, não pode arriscar 15 milhões de euros assim, entendeu? A única burrice, por exemplo ó, você vê aqui ó, é, Richardson, Mutimundson, Matias Moreno, Copani, Adli, Bovi, Copani, Adli, Copani, Adli, Cataldi, Bovi, que jogou muito, o Mozeskin, Mozeskin foi um bom aposta, uma boa aposta, Gossens, Cataldi, De Gea, do custo-benefício, foi uma janela muito boa pra Fiorentina, e o Paladino agora precisa dar minutagem pra essa galera, esse mesmo elenco aí na mão do italiano, você sabe que ia entregar, precisa do Paladino, que eu acho um ótimo prospecto de treinamento, um ótimo prospecto, dá cara a esse time, mas se você analisar, se você analisar o custo-benefício, a Fiorentina, Copani, Gudimundson, Richard, Mozeskin, a custo-benefício gente, foi uma janela muito inteligente, muito inteligente, e contratou o Paladino, e 5x1 na Roma, eu falei a Roma, tá apostando em mais do mesmo cara, pra você ver, o Paladino, que também é um pouco dessa escola gasperiniana, ele começou a se ligar que o elenco da Juventus não era pra 3 zagueiros, ele começou a jogar no 4-2-3-1, ele tá jogando muito parecido com o que o time era acostumado na mão do Vincenzo italiano, muito parecido, eu tava revendo o jogo, direto, trabalhando a bola, os laterais sobrindo, as tabelas ali do ponta com 9, os dois homens de ataque se comunicando, potencializando o 9, olha a temporada do Mozeskin, eu não acho um grande centroavante, mas ó, gol, 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 dois gols, ó, olha aqui, tá produzindo, porque joga pro 9, conecta a gente com o 9, coloca a gente na área, o time do Vincenzo italiano, na temporada passada tinha muita dificuldade de fazer gols, mas trouxe Copani, uma pena, mas o Gudimutsu se machucou, mas o Gudimutsu traz gols, Mozeskin é um cara que se você criar pra ele, pode produzir, apesar que eu não acho ele um cara de muito teto, mas tá jogando pra ele, e o Paladino é um treinador da escola gasperiniana, que é um pouco mais flexível, ao contrato do Jurit, pior que, cara, que na notícia que fala lá, a Roma contrata o Jurit, o Fabrício e o Romano colocam, eles vão apostar na escola do Gasperini, e o Jurut, cara, é mais do mesmo, ele não consegue, ele vai ter dificuldade de potencializar um doibic, ele vai ter que fazer o Pelégrino se sacrificar pro Dybala, as alas, não tem tanto alas, ele joga com Angelinho de ala e Selic de ala, ele não tá conseguindo tirar o melhor do Sulê, nem tava no banco o Sulê, nem tava no banco o Sulê, ele tá machucado, entendeu, ele pegou o time jovem, cara, difícil, velho, era pra ter apostado mais tempo nas ideias do De Rossi, tava legal de ver, só que os resultados não tava vindo, mas o estilo de jogo tava lá, as ideias estavam lá, mas não, quebraram pra trazer um cara, e tá tendo toda a treta aí, com o CEO, por exemplo, o Bovi é ex-Roma, gol, assistência, o Bovi é ex-Roma, e dizem que muito foi empurrado pela CEO do clube, o empresário do Bovi comentou lá no post da Roma, criticando a CEO da Roma, e é isso, a Fiorentina já tinha um material humano, fez uma janela muito clínica, perdeu o Vinicius Italiano, mas trouxe outra grande aposta que foi o Paladino, 5x1 na Roma, e vem numa sequência muito boa, ganhou do Milan, tá indo muito bem na Conference, material humano, mas treinador, obviamente a expectativa não é G4, vai ser difícil manter a Fiorentina no G4, mas a Fiorentina é um time que pode sim brigar aqui, entre os oito, brigar, ficar ao norte de competições europeias, pode sim, belezinha? Rapaziada, vamos falar mais de Inter 4, Juventus 4, essa matéria aqui do James Ronscastle é muito boa, um Conceição injogável, o Hildes merece a camisa 10 da Juventus, o Inzag, nós merecemos fazer sete ou oito gols, verdade? O Inzag, nós merecíamos fazer sete ou oito gols, verdade? E o grande vencedor foi o Conce, né? Que dispara na liderança do Cáutio. Meus amigos, o Inzag falou, o Inzag falou que era para ter feito sete ou oito gols, concordo com o Inzag, mas, 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 como na própria matéria fala, Di Gregório, sem os reflexos do Di Gregório, o Debbie da Itália poderia ter ficado muito feio para o ex-interista, o treinador da Juventus, Thiago Mota. Sim, meus amigos, o Di Gregório manteve a Juventus no jogo. O Di Gregório, porque a Juventus, ela volta mal para o segundo tempo, a Inter volta melhor, faz o 4x2, cria chances, o Di Gregório faz duas ou três defesas imorais, aí a Juventus volta para o jogo. O que eu achei muito legal foi as corridas do McKinney sem a bola, foram uma constante ameaça do McKinney penetrando, colando no Vlahovic, como é o primeiro gol. E essa jogada foram várias vezes, tanto que o Wildes está meio que livre, porque o pessoal da Inter está se preocupando muito com a chegada do McKinney. E realmente, o McKinney tem sido jogando muito pela Juventus, e ele é uma ameaça, fez muita falta. O Thiago Mota errou contra o Stuttgart quando tirou ele. Errou. Errou quando tirou ele. Entendeu? Aí o McKinney falando, que o que eu acabei de experimentar, o jogo, a atmosfera, aí o Inzaghi, cara, como isso foi acontecer, todo mundo estava petrificado, e tudo mais, ele falando que mereceu fazer sete, oito gols. E criticado por não marcar gols suficiente, a Juventus sempre manteve a grande área com corpos, colando no Vlahovic, atacando. Quero falar duas coisas, Wildes e Inter de Milão. Primeiramente, o Wildes. Cadê? Ver se tem uma foto aqui do Wildes, para ficar bem grandão. O Wildes, olha aqui, a comemoração do Del Piero. Quando ele renovou, e a Juventus colocou a camisa 10 nele, eu fiz um vídeo e falei, essa é uma renovação relevante, porque é esse moleque que vai depender muito das esperanças de título da Juventus. Esse é, gente, obviamente, é a primeira temporada, gente, é realmente a primeira temporada do Wildes como jogador profissional da Juventus. Então vamos ter paciência. Mas, como eu falei, ele é uma realidade de 100 milhões de euros. Esse moleque, ele tem o especial ao redor. Aquilo de um jogador especial, a aura que o jogador especial, o Wildes tem. A aura de um jogador especial. E esse moleque, a renovação dele, eu fiz, rapaziada. É importante, é importante. Não é uma renovação qualquer. Em relação à Inter de Milão, 13 gols sofridos. Cara, mais do que Fiorentina, mais do que Udinese, não está bem a zaga, o sistema defensivo. E, cara, pior que, por incrível que pareça, culpa do meio campo. O meio campo não está protegendo e os alas também não estão marcando muito bem. O DiMarco, eu acho que está entrando na cabeça dele que ele só é bom ofensivo e está perdendo a característica dele, que é a consistência defensiva. O que realmente fez a Inter comprar ele é porque ele melhorou muito ofensivamente. O Danfres, defensivamente, você vê que cai. Por isso que, de vez em quando, o Inzaghi gosta de colocar o Darmian. O Calhado no Gloo à frente da zaga fez falta. Fez falta. E foi uma Inter de Milão que raramente isso acontece, de perder pegada no meio campo. Porque muitas coisas acontecem no meio campo. E, defensivamente, por exemplo, o Pavard não jogou bem. DeVrigge começou o jogo muito bem, depois caiu. O Bastoni também não fez um jogo muito bom. Então, é uma Inter que, defensivamente, ainda não se encontrou. Não se encontrou. Belezinha? Tamo junto.